Bom dia amigos, hoje está aqui para fazer uma pescaria, veio aqui hoje marcar a presença do pescador Rodrigo Alô Rodrigo aí, pescador Noquinha e aqueles pescadores ali, pescador Deri Não, não é mais enlatado mais não, o Deri não é mais enlatado Deri agora é pescador de piau mesmo e com matar, agora eu digo, quando é pescador de peixão eu digo Deri agora é, perdeu a vaga para o irmão Deri? Perdeu a vaga para o Zezinho E vamos lá galera, vou botar a primeira isca aqui de hoje Vê o que é que sai para vocês aí da primeira isca, é a pedra tem que ir mais para frente um pouquinho mesmo O Noquinha está pegando piauzinho ali Quando tu pegar um boto tu me fala para me filmar Olha o piauzão aí o Noquinha pegando aí galera Piauzão com matar galera, bruto Olha o monstro aí meus amigos, mostra aí Noquinha, segura o bicho, segura Agora mostra um bitelão aí, depois de firmar ele na mão Olha aí galera, esse é o pescador Noquinha, vocês que duvidam lá do Noquinha lá no trabalho Fica sabendo que ele é pescador, ele pega com matar, piau, não é mentira não, ele pega mesmo Aí sim, é bom quando pega assim, pode ser pequeno mas a pegada foi boa Olha aí Rodrigo, bem no olho Aê Piauzinho, piauzinho meus amigos, piauzinho Piauzinho aí galera, pega o saco logo Olha o Noquinha aí ó E aí Noquinha, essa ideia da serva aí é melhor? Essa ideia de botar a serva em vez de botar em saco, botar nesse estranho aqui Uns 20 centímetros Olha aí ó, piauzinho galera, piauzinho Piauzinho, é só descer, não, porque eu não jogo, eu faço só baixar Se jogar meu amigo Olha aí ó, piauzinho Muito bebê Oh, rasgou Vai crescer, piau, vai crescer Ó o piauzinho Muito bebê É só na minha massinha galera, só na minha massinha eu tô pescando aqui A massinha matadeira do Paulinho A massinha matadeira do Paulinho A magr lambu A massinha matadeira do Paulinho A massinha matadeira do Paulinho A массinha atira do Paulinho O que é isso?